Seja bem-vindo você a mais um Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. Estou hoje aqui com o Márcio, prazer, obrigado. Ele é da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e te lanço a pergunta, Márcio. A agricultura de precisão está realmente, realmente revolucionando o agronegócio e de que forma, Márcio? A agricultura de precisão vem para ajudar o produtor a tomar suas decisões baseadas em dados. Conhecer que a sua lavoura tem as suas diferenças, tem as partes mais produtivas, menos produtivas. E através da tecnologia o produtor pode ter esse conhecimento e aplicar os insumos conforme a necessidade de cada área. Então, com isso a gente consegue aumentar a produtividade, mas principalmente melhorar o gerenciamento da área. A agricultura não pode simplesmente continuar fazendo como seu pai fazia, seu avô fazia. Ele tem que enxergar como um negócio rural e pra isso ele tem que tomar a decisão baseada em mim. Então, está revolucionando o agronegócio, está ajudando a revolucionar? Está ajudando. O agronegócio é algo muito complexo, a gente não pode dizer que uma máquina ou uma tecnologia vai revolucionar. As máquinas sozinhas elas não fazem nada, mas é uma peça fundamental nessa revolução digital que a agricultura está passando. Legal, eu tenho lido muito e falam agricultura de precisão, agricultura de precisão. Muita coisa é intitulada como agricultura de precisão. Se a gente pudesse ajudar quem está acompanhando a gente agora, o que de fato é, Marcio, você que tem a experiência aí, o que de fato é a agricultura de precisão? A agricultura de precisão, originalmente, é o conceito da variabilidade da área. A área tem a sua variabilidade, as partes mais produtivas, as menos produtivas, são mais adubo, menos adubo. Mas a agricultura de precisão, eu digo que ela é a mãe das tecnologias digitais na agricultura, que é todas as ferramentas que ajudam o produtor a tomar decisão baseada em dados, desde lá do clima até a comercialização, passando pela irrigação. Tudo isso está dentro de um grande guarda-chuva das tecnologias digitais para a agricultura. E fertilização, por exemplo, pode entrar nessa parte de agricultura de precisão? Com certeza. A base da agricultura de precisão é a aplicação em taxa variável dos insumos, se aplicar o adubo, o calcário, conforme a necessidade de cada árvore. Tá jóia, Marcio. Obrigado aí pelo papo. Grande abraço. Até o próximo Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio.